Oi gente, meu nome é Michele e esse quadro é pra falar de milagres e histórias reais. Casos que eu encontro na internet, em livros, de pessoas que contam como Deus de uma forma milagrosa agiu na vida delas. E esse caso é de 2014, iniciou em 2014, eu encontrei esse testemunho no YouTube, a própria mulher conta tudo o que se passou com ela. Eu não vou dizer o nome porque, vai que a pessoa não quer que eu se divulgue o nome, então eu não vou dizer não. Mas foi assim, ela conta, você bota aí na internet que eu acho que vai dar pra você encontrar. É um milagre de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Existe uma medalhinha que é considerada, né, por algumas pessoas como um objeto que os faz lembrar da mãe de Jesus, né, que é a medalha milagrosa, que tem até a novena da medalha milagrosa, que são nove dias rezando, né. Mas na verdade não é o objeto, é a fé que a pessoa coloca naquele objeto que os faz lembrar de Jesus, da mãe de Jesus. Porque como a gente sabe, tudo que a gente pede a Maria, ela entrega pro filho Jesus, né. Então, essa mãe conta o que aconteceu com ela. Foi assim, diz que em setembro de 2014, ela e o esposo descobriram que ela estava grávida, ela estava de quatro semanas. E era um sonho dela muito acalentado, ela queria um casal jovem, né. Ela queria muito, muito, muito ser mãe. Então, descobriram quatro semanas, todos felizes, e aí ela contou pra todos os amigos e tal. Só que vocês sabem, né, às vezes a primeira gravidez, a mãe passa por, pode passar por alguns, em alguns casos onde ela sofre um aborto espontâneo. E foi o que aconteceu com essa moça. Ela disse que com dez semanas, ela foi fazer um exame de rotina, né. E o médico não conseguiu detectar os batimentos cardíacos da criança. E eles descobriram que desde sete semanas, a criança não estava mais se desenvolvendo. Havia morrido dentro do útero, só que ela não expeliu. Então, diz que ela ficou arrasada, sabe. Diz que ela chegou em casa, na casa dela tinha uma imagem de Nossa Senhora, da medalha milagrosa. Diz que ela chegou lá, chorou, chorou. Diz que ela não conseguia nem rezar, diz que ela só chorava. No outro dia, ela teve que ir ao hospital pra fazer o procedimento de curetagem, né. Que é aquele procedimento que você retira os restos do bebezinho que fica na barriga, né. E aí, ela fez todo o procedimento e no mesmo dia ela pôde ir pra casa, né. Aí, passaram-se algumas semanas, ela voltou ao médico. Aí, o médico disse pra ela, olha, é melhor você esperar aí mais alguns meses, tipo até maio, né. Porque isso foi no final do ano. Você espere até maio pra voltar a tentar com seu marido a ter um filho, pra que seu organismo se recupere e tal. E disse que nessa época tava o período da novena da medalha milagrosa, né. E ela disse que ela fez um pedido pra Nossa Senhora, que ela conseguisse engravidar. Que ela conseguisse ser mãe como Nossa Senhora foi, né. Isso, pra uma mulher que deseja ser mãe é muito importante. Nem todas as mulheres querem ser mãe. Mas, pras que querem perder um filho é muito dolorido. Então, ela disse que fez essa oração, né, e disse que o marido também começou a fazer novena com ela. Aí, eles estavam rezando em prol do mesmo objetivo, que era que eles conseguissem engravidar no ano seguinte e tal. E aí, ela disse que prometeu a Nossa Senhora, assim, ela falou assim, Mãezinha, se eu conseguir engravidar, eu vou colocar o nome do meu filho, se for uma menina, de Maria. E se for um menino, eu ainda não sei. Pode ser Francisco ou algum outro nome religioso. Mas, eu te prometo que se eu conseguir engravidar e for uma menina, vai ser Maria. Aí, disse que ela começou a ir na igreja e participar, mas ela disse que teve um dia que ela fez essa oração e disse que Nossa Senhora acalmou o coração dela, sabe. Ela disse assim, calma que a sua Maria está chegando. Aí, ela disse que contou pro marido, né, e o marido disse, ah, vamos ver. Aí, disse que ela foi, no final da novena, teve um grande evento com a participação do padre Antônio Maria. Que é um padre muito famoso, que também é cantor. Diz que ela estava lá participando desse evento e sempre pedindo pra Nossa Senhora na intenção de ter este filho, né. Aí, disse que no final do evento, ela, o padre Antônio Maria, começou a cantar uma música. Cantar uma música e ela ficou prestando atenção. E a música qual era? A música era Maria. E a música dizia o significado do nome Maria. Ela disse que ficou tão emocionada, disse que ela começou a chorar porque ela disse que era o sinal que ela precisava de que tudo ia dar certo. Aí, ela disse que voltou ao médico pra fazer exames de rotina e o médico disse pra ela, olha, você, o seu corpo está perfeito. Você pode tentar, a partir de janeiro já, do início do ano, ter filhos. Ela ficou muito feliz porque ela pensava que ia ser só a partir de maio, que ela ia poder começar a tentar, né. Aí, disse que passaram-se algumas semanas, ela e o esposo sempre rezando. E ela disse que um dia ela estava em oração, no grupo de oração que ela participava. E ela sentiu um enjoo. E ela correu e foi vomitar. E aí, ela voltou e ela disse que não estava acreditando. Ela disse, meu Deus, será que eu estou grávida? Será, 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 será. Aí, disse que ela, assim, com a fé ainda meio... Ai, minha Nossa Senhora, se for mesmo, me dê um outro sinal. Aí, disse que no final do grupo de oração, ela desmaiou. Aí, ela disse que quando voltou, que o marido dela ajudou ela, né, a se levantar e tal, disse que quando ela voltou e tal, ela começou a chorar porque ela disse que era o sinal que ela precisava. Ela sabia que ela estava grávida. Aí, disse que no dia seguinte foram fazer exames e tal. E com a surpresa, né, estava grávida. E aí, ela ficou muito feliz e com 18 semanas, ela fez o exame para saber o sexo do bebê. Mas ela disse que no coração dela, ela já sabia. Aí, mais uma vez, era assim, uma menina. E aí, ela conta no testemunho dela que ela ficou muito feliz porque aquele milagre aconteceu. Porque depois de uma perda de um bebê, sabe, a mãe fica muito traumatizada. Nem sempre a gravidez seguinte a essa perda dar certo, sabe. E é um período muito difícil mesmo para a mãe e para o pai também, né. Mas ela conseguiu e estava muito feliz. Eu achei esse testemunho, assim, muito lindo. Principalmente para que as mães que já perderam filhos, elas saibam que Deus ouve, né. Que Deus escuta, que Deus... E que Nossa Senhora também escuta e entrega para Deus esses pedidos. E que basta, não é basta, mas que elas tenham fé de que o que for da vontade de Deus, Deus vai fazer, né. Bonito esse testemunho, é um milagre muito bonito. Pode não parecer assim tão sobrenatural, mas dá para ver que a fé a manteve firme, né. Bacana.